E Roberto Carlos já está na Terra Santa, chegou uma semana antes do show que vai fazer em Jerusalém, que vai ser transformado em DVD e depois transmitido para 115 países. Roberto Carlos foi recebido pelo presidente de Israel, Shimon Pérez, na residência oficial em Jerusalém. Sua voz chegou antes que seu corpo, disse Pérez ao cumprimentar o rei, que estava acompanhado de empresários, produtores e de seus principais assessores. O rei tirou então o pequeno texto do bolso e desejou a paz falando em hebraico. O presidente de Israel, Shimon Pérez, quis saber detalhes sobre o show que Roberto Carlos fará na próxima quarta-feira, aqui em Jerusalém, para 5 mil espectadores. Foi uma conversa muito descontraída e Roberto até cantou o pedacinho de uma de suas músicas mais famosas. Curioso, Shimon Pérez fez quase uma entrevista com Roberto Carlos. Quando você começou a cantar, qual a música que você mais gosta? O que diz a letra? Qual a sua primeira música, quis saber o Prêmio Nobel da Paz? O rei voltou a cantarolar, desta vez em espanhol, a música que o lançou quando tinha apenas 9 anos de idade. Um encontro muito bom, uma coisa, para mim, é uma honra ser recebido pelo presidente. O homem que tem o Prêmio Nobel da Paz, com certeza que é sempre algo muito importante. Roberto Carlos disse que chegou quase uma semana antes do show a Jerusalém, porque nos próximos dias quer fazer turismo na cidade, conhecer templos e lugares santos e fazer gravações para o show que será exibido no Brasil no dia 10 de setembro. O espetáculo será nesse anfiteatro, conhecido como Piscina do Sultão, pertinho das muralhas da Cidade Velha. O palco será ampliado para receber uma mega estrutura. O cenário vai reproduzir os principais lugares sagrados para judeus, cristãos e muçulmanos. Tudo para provocar grandes emoções. Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo, olhando para você e as mesmas emoções sentindo.